Olá seres, sejam bem-vindos à experiência, meu nome é Douglas Flamino e hoje a experiência é sobre os meus 30 dias sem açúcar Bom, primeiro eu acho interessante enfatizar que eu não vou tirar coisas que se metabolizam e se transformam em açúcar por exemplo, pão, macarrão, tem coisas que se transformam em açúcar depois de você comer por causa da metabolização, então no caso vai ser doce Então, resume isso aí pra 30 dias sem doce, entendeu? Agora um momento muito importante desse vídeo, o momento de você deixar um likezinho aqui no vídeo porque você é uma pessoa legal e valoriza o meu trabalho e eu vou ser muito grato por isso Obrigado Então, voltando aqui, uma coisa que eu acho interessante enfatizar é que eu não sou um cara que consome açúcar todos os dias eu não sou muito fã de doce, eu não consumo tanto açúcar Eu como açúcar, gente, aproximadamente 3 vezes na semana Aproximadamente Tem gente que come todos os dias Todos os dias, e boa parte das pessoas comem todos os dias mesmo sem saber Vamos fazer essa pesquisa aqui agora Você que tá me assistindo, come açúcar quantas vezes na semana? Quantas vezes no dia? Comenta aqui embaixo pra mim Primeiro eu vou olhar aqui no notebook O que que tá dizendo que vai acontecer O que que de mal causa o açúcar E o que que de bom vai causar caso eu deixar de consumir o açúcar Tá mostrando primeiro aqui os malefícios do açúcar Eu vou ler alguns pra vocês Enfraquecimento do sistema imunológico Aumento da incidência de doenças como obesidade e diabetes Aumento da fermentação gástrica Hipercolest... Nossa, que palavra difícil Hipercolesterolemia Cáris Prisão de ventre Diminuição da memória Acne Dores de cabeça Esses são alguns dos malefícios que causa o açúcar Agora vamos ver O que que vai acontecer comigo se eu ficar sem comer açúcar Vamos ver os benefícios que promete aqui Claro que a redução desses malefícios São parte dos benefícios né Vamos lá, vamos lá Melhoria de energia Perda de peso Melhoria no sono Melhoria do sistema imunológico Melhoria da pele Melhoria no humor Prevenção de doenças no fígado Prevenção de pedra nos rins O nome não devia se chamar açúcar Devia se chamar veneno branco Porque meu Deus Bom, começando com o meu cafezinho aqui Pra mim é uma heresia colocar açúcar no café Quando o café é bom Então como o café é meu né Meu café é bom Então vai sem açúcar sempre Ai meu café é muito bom velho Eu também vou relatar aqui pra vocês Os momentos em que eu senti vontade de comer açúcar E evitei Não comi Bom, tenho que relatar pra vocês A minha primeira vontade de comer algo com açúcar Depois de oito dias Pão de mel Por que pão de mel? Eu não sou um cara tão assim de comer doces Mas eu gosto muito de acompanhamentos pro café E pão de mel? Pão de mel é um ótimo acompanhamento pro café E aí eu peguei e falei Ah, mas deve ser só mel Não deve ter açúcar Eu fui olhar nos ingredientes aqui Tem um tal de açúcar invertido Eu não sei o que é isso Mas é açúcar Então eu não vou comer Eu tô relatando aqui Que é a primeira coisa que me deu vontade de comer durante esse tempo Mas eu passei oito dias assim Sem vontade nenhuma de nada relacionado a doce Com açúcar, talvez Mas não a doces Aí beleza Você pensa que você tem um amigo né Eu tô aqui há mais de uma semana Sem ingerir nada doce Aí eu venho com o Eris aqui no Urbi E ele me pede Um pé de moleque Que é o pé de moleque mais bonito que eu já vi na minha vida Eu não vou comer É dele né Mas tá tão bonito Olha isso E é feito com melaço né cara Nossa Bom Eu vou ser bem sincero com vocês aqui Com relação aos benefícios que eu tive E aos que eu não tive Então vamos começar pela melhora da pele Bom Completou hoje meus 30 dias sem açúcar E eu estou aqui para olhar a minha pele Olha só Nenhuma espinha Belezinha Porém Isso tava exatamente do jeito que tá aqui no primeiro dia Então Whatever Não mudou nada Eu não senti melhora na minha pele nenhuma gente Eu vou ser realista aqui gente Eu acredito que sim Vocês devam reduzir o açúcar na vida de vocês Por causa desse monte de malefícios que tá ali Que nem são coisas perceptíveis Como prevenção de doenças Mas Eu vou falar pra vocês O que eu não percebi Porque eu não sou um cara que consome com excesso Como eu já tenho uma alimentação saudável Eu já tomo banhos frios Eu já faço várias coisas Pra que a minha pele seja Razoável Eu não faço nenhum tipo de limpeza de pele Nenhum tratamento pra melhora da pele Mas Eu acredito que a parte da alimentação é a parte mais importante Então Minha pele não é 100% assim Nossa mas que pele bonita cara Mas não é uma pele ruim A mudança no humor acontece mesmo Mas aconteceu só no começo Porque o que acontece Todo lugar que eu ia Parece que só aconteceu isso Depois que eu entrei nesse negócio de 30 dias sem açúcar O universo queria jogar doces na minha cara Tipo Ah é? Você está sem doce? Então toma aqui Gente eu tô aqui no supermercado E eu só quero fazer o relato aqui De que O universo quer esfregar doce na minha cara mesmo né Nem é dezembro ainda E já tinha uma mulher ali Que nem tava perto do Chocotone Mas ela tava fazendo A mostra de Chocotone E eu sou muito fã de Chocotone E falta um dia Um dia Pra eu terminar essa experiência Foi muito difícil recusar Mas eu consegui Foi muito difícil Eu tô quase voltando lá Não eu não vou voltar Eu vou aguentar Eu acabei de sair de uma hamburgueria E na verdade eu não pedi um hambúrguer Eu pedi um lanche lá Mas nesse lanche ia cebola caramelizada E a mulher sabia Eu falei pra ela Dê alguma bebida que não vai açúcar e tal Ou seja Ela sabia que eu tava sem açúcar Aí ela falou assim Mas nesse lanche vai açúcar E aí eu fiquei me perguntando assim Tipo como assim no lanche vai açúcar E ela falou Pra cebola ficar caramelizada Vai açúcar Eu tive que tirar Cebola caramelizada do meu lanche Isso foi muito chato Mas só pra relatar mesmo Como o universo tá esfregando açúcar na minha cara Agora eu vou lá pegar o Panetone Não, não vou não Um dos benefícios que não tá mencionando ali Mas que eu percebi E eu acredito sim Que foi por causa do corte do açúcar Foi que quando eu escovava os dentes Sempre, sem exceção Sangrava a minha gengiva E parou E por que que eu acredito Que aconteceu isso Por causa do corte do açúcar Eu dei uma lida Antes de começar essa experiência Pra saber o que o açúcar Causa no corpo E o açúcar Ele é um super acentuador De infecções Então se você tem qualquer tipo de infecção Como uma espinha, por exemplo Vai ser um problema mais fácil de se solucionar Se você não estiver consumindo açúcar Por isso que o açúcar melhora a pele E eu acredito que aconteceu isso Por causa da minha gengiva De vista infeccionada Ou meus dentes com tártaro Não sei Mas sangrava E aproximadamente umas duas semanas Depois de parar com o açúcar Parou de sangrar Eu fiz até uns testes Que eu não devia ter feito De escovar com muita força Ó, não sangra mais Antes disso sangrava muito Pra mim era uma coisa tão comum Sangrar a gengiva Quando eu escovava os dentes Que eu não me impressionava mais Eu já tava acostumado Cuspir lá a pasta Ter sangue Não era uma coisa que eu olhava Meu Deus Está sangrando Então esse foi um benefício bem legal Que eu não vejo mencionar ali Mas eu entendo como o açúcar Funciona mais ou menos no corpo E eu acredito que tenha sido um benefício Por causa disso Agora eu vou falar pra vocês O benefício que eu tive Que eu gostei mais Desses 30 dias sem açúcar Eu não sinto mais necessidade De comer doce Eu não sinto mais vontade Não a necessidade Realmente não me dá vontade De comer doce mais Pra vocês terem noção Quando eu completou os meus 30 dias Eu não tive aquela ansiedade De comer doce Tipo Nossa, 30 dias Eu vou comer muito doce Isso aconteceu só 5 dias depois Que eu fui em uma cafeteria Que eu gosto muito Aqui em Santo André E lá tem o melhor cookie O melhor cookie Eu vim aqui por causa desse cookie Esse é o melhor cookie Que eu já comi na vida Vocês vão ver Vou mostrar pra vocês Como ele é por dentro Olha É muito molhadinho É o melhor cookie Sem comparação Muito bom Vale cada centavo E esse café aqui Excelente também Quem me conhece Sabe que eu só tomo café bom Se eu consumia antes Açúcar aproximadamente 3 vezes por semana Agora eu vou consumir 3 vezes no mês Ou menos Realmente eu não sinto vontade Mais de comer doce Se você não pegar um doce Que eu gosto muito Esfregar na minha cara Eu não vou nem lembrar De doce na minha vida E isso eu percebi Que é um dos benefícios Que acontece Quando você corta o açúcar Você começa a sentir Cada vez menos A necessidade dele Porque o seu corpo Vai se ajustando Em não precisar mais Da felicidade Que causa o açúcar E agora finalmente O benefício mais desejado Por 99,999% Das pessoas Que começam a cortar o açúcar O emagrecimento Bom gente Achei interessante gravar né Como que tá o meu corpo agora No primeiro dia E como que vai tá no último dia Não sei se vai ter algum tipo De alteração Ai eu odeio esses riscos aqui Porque quando a gente fica assim A barriga faz dobrinha Sabe Essas dobrinhas marcam Tá assim Sem forçar Eu acho interessante também Mostrar como que eu tô Sem forçar Ó Vamos ver no último dia Se muda alguma coisa Ou se não muda Bom gente Tô aqui em frente ao espelho Uma observação Parece que eu tô Mais musculoso Meu peito tá até arriscadinho No meio Mas não é É porque eu tô Mais magro Mais definido E tá aparecendo melhor os músculos Minha barriga tá assim Sem contrair Muito legal Dá pra ver os gominhos Sem contrair Contraindo então Ó Bem sequinho Muito legal Agora comenta aqui embaixo pra mim Quão difícil você acharia Cortar o açúcar da sua vida E essa foi a minha experiência de 30 dias sem açúcar Nesse exato momento eu estou começando outra experiência Sendo 30 dias vegetariano Na verdade não apenas 30 dias Eu quero realmente me tornar vegetariano Então eu vou relatar pra vocês E mostrar pra vocês como estão sendo os primeiros 30 dias Continua aqui no canal Continua aqui no canal e acompanha que você vai ver essa experiência aqui logo mais Não é que 30 dias né Deixa já aquele like aqui no vídeo se você esqueceu de deixar E se você quiser me ajudar com essa experiência de vegetariano Passa lá no Instagram Me dá dicas de receitas Ou dá dicas de receita aqui nos comentários mesmo Fala o que é interessante eu fazer O que é interessante eu não fazer Aceito de verdade dicas de vocês pra essa experiência Porque pra mim vai ser muito mais difícil do que cortar açúcar Vai ser cortar carne Muito mais difícil Sem comparação gente Vejo vocês na próxima experiência Até Olha só uma pessoa que chegou até o making of do meu vídeo Parabéns por chegar até aqui Muito obrigado Agora uma mensagem muito importante pra te falar Existe um questionário na descrição desse vídeo Vai lá e responde o questionário 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 Vai lá e responde o questionário